É um orgulho para as bordadeiras, é um orgulho para o município, é um orgulho para Portugal. Inicialmente levámos aquilo na boa, achávamos que realmente ia ser um trabalho fácil de fazer, não nos assustou nada, nós estamos habituados a bordar, já com os estilistas, que são trabalhos diferentes, não nos assustou, mas realmente depois quando vemos que era tão bordado e como é que o tínhamos que bordar, realmente aí foi assim um bocadinho, foi um bocadinho assustador. O que foi mais complicado foi a linha, porque não estávamos habituados a trabalhar com dois fios fininho e aquela linha era mais grossa e tínhamos que usar agulhas mais grossas, fio mais grosso e aí é que deu mais trabalho, mas do resto não é coisa que nos mete a medo, que estamos habituados a fazer esses trabalhos. É um orgulho chegarmos com os lenços, claro que os lenços transmitem ao mundo a paz, que é o que nós estamos a precisar neste momento, e com este traje levámos o amor mais longe e que haja paz no mundo através destas mensagens que foram transpostas para as fardas. Quanto tempo é que demorou? Nós demoramos dois meses a bordar aquelas peças. Ao fim destes anos todos, é bom nós vermos o nosso trabalho a continuar vistoso, porque estar nos Jogos Olímpicos é mundial, não é? E dá-nos mais vontade de trabalhar com gosto. Obrigado. 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 Obrigado.